E essa maquiagem aqui hoje é pra quê? É a maquiagem do meu aniversário É a maquiagem que eu usei pra fazer sabe o quê? Nada Gente, esse brilho aqui na testa É meu brilho próprio Cheguei Gente, acho que esse vai ser o último aqui fala do ONU Quando chega em dezembro vocês devem ouvir muito isso, né? Último não sei o que do ano Último recebido do ano Mas é, gente Gostei de falar pra vocês que essa cara aqui já tá com uma base Porque eu comecei a passar base e esqueci que eu ia fazer maquiagem Então já estou com base, tá? Eu usei a Make Up For Ever A minha cor é 45 com 51 Eu misturo as duas, ó, sempre falo isso pra vocês Vai dar uma acostumagem com esse cabelo, Jesus Vou botar aqui uma facinha para não sujar Porque soltou Vai separar as caraquinhas Ai meu pai O vídeo de hoje, gente, é pra falar três coisas que eu aprendi apanhando em 2017 Mas em contrapartida, gente Mas em contrapartida, gente, teve muita coisa boa também Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, tá? Explicando tudo direitinho pra vocês Mas se não tiver, então já estou dando a introdução aqui Beleza, Cris? Eu não sou maquiadora, não Mas as coisinhas que eu faço aqui dá certo, cara No teus termos técnicos, não tem Mas tem o quê? É a praticidade do dia a dia Ó, eu vou usar um blush, tá? Esse aqui é da Contenho Grama Vou usar um blush como minha base de... Olha, não sei o que mesmo Esfumaçado Esfumado Cês entenderam Vou fazer um esfumado aqui com esse blush maravilhoso da Contenho Grama Esse aqui é opulência acetinado O que eu não fiz, gente? Opulência? O que é opulência, Marcelo? Opulência Grande quantidade de bens, riqueza Qualidade do que é rico, luxuoso, magnífico, magnificente Bom, vamos lá Uma das coisas que eu aprendi em 2017 Que eu já falei em outro vídeo, mas eu queria deixar registrado aqui Que eu aprendi apanhando esse ano É valorizar a família Não que eu não valorizasse, gente Eu sou muito família Minha família sabe Eles até falam que eu faço o esforço Do esforço, do esforço, do esforço Pra estar com eles Mas mesmo assim, muitas vezes não foi o suficiente Então assim, uma coisa que eu aprendi apanhando Apanhando esse ano de 2017 Foi valorizar a minha família Só uma denda aqui, ó Desfumado Quando você acha que tá bom Ainda não tá, desfuma mais um pouquinho Foi um ano difícil Porque aconteceram muitas coisas Com relação à família Eu perdi meu avô Foi difícil, por quê? Porque eu tava trabalhando E aí eu tinha que ir no meio de um turbilhão de coisas Decidir se eu vinha, se eu não vinha pro enterro Acabei não vindo pro enterro Muita gente me julgou Falou que eu era ridícula Que eu não tava pensando na minha família E na verdade, gente Só a gente sabe O que se passa com a gente mesmo 100% Com a nossa família Nosso coração Então assim, antes do meu avô ser internado Eu vou passar uma basezinha Assim, clara Antes de passar o pigmento Só pra dar uma basezinha, tá? Essa aqui é a paleta Nightlife Da Camila Coelho Que tá velha Mas eu amo essa paletinha Passa aqui só uma basezinha Aqui, clara Aqui, ó Então antes do meu avô ser internado A gente marcou um almoço Na casa do meu pai E a gente conseguiu reunir Muita gente da família Que a gente não se via Que a gente não via Há muito tempo Pessoas que estavam brigadas Pessoas que não se falavam mais Ou que só se encontrava Mesmo em festa de família E mesmo assim Não se comunicava direito Era só ali Os primos Que eu já não tinha contato Há muito tempo Então assim Tenho certeza que meu avô Ficou muito feliz nesse dia Ele fez até bumerangue Então assim Só quem sabe mesmo Que se passa na família No nosso coração Os momentos Tudo É a gente Quando as pessoas me julgaram Por eu não ter ido Lá no enterro do meu avô Eu falei Cara, as pessoas não sabem O que eu passei As pessoas não sabem Os momentos que eu curti com meu avô E realmente Eu tenho certeza que meu avô Foi muito mais feliz No momento que ele tava vivo Na verdade Que ele curtiu a família inteira Com a gente Ele ficou muito feliz Ele falou Nossa, minha neta Você vê Tô muito feliz Ele sempre falava assim Eu oro por você Todos os dias Então assim Acho que não ia jantar nada Eu sair de São Paulo E voltar pra ver o enterro dele Porque na verdade Ele já nem tava ali Era só o corpinho dele Então eu saí no hospital Um pouquinho antes dele falecer Mas uma das coisas Que eu aprendi a apanhar Nesse ano Foi isso Valorizar a família Tem que ter o dia pra descansar Tem que ter o dia pra ver a família Tem que ter o dia pra chamar a família Pra vir aqui tomar banho de piscina E eu também lá na casa deles Ver eles Ó, eu vou usar aqui Um pigmento Futa Cuda Vult Agora eu vou usar esse aqui Ó, da Inglot Tá vendo? É um... Qual o nome disso aqui mesmo? Body Sparkless Gente, o mais engraçado da maquiagem É que você vai fazendo Parece que não vai dar em nada Parece que tá ficando uma merda E tá ficando uma merda Mas no final dá tudo certo Cara, isso é muito lindo Você chegar causando com as tuas primas No Natal, minha filha Já botamos brilho Então vamos dar uma suavizada aqui, né? Vamos pro delineado Eu vou usar esse delineador aqui Da Volt Lick 10 horas de duração Próxima coisa agora A próxima coisa que eu aprendi apanhando Esse ano Foi fazer minha própria pesquisa Sobre as coisas que eu quero fazer Fazer a minha própria pesquisa Confiar mais em mim Nas minhas convicções E também olhar mais os sinais de Deus Na minha vida Por quê? Só um minutinho aqui Um detalhe aqui Esse momento não dá pra conversar O que que eu sempre falo pra vocês? Quando o delineado começa bem Na hora que você tá fazendo É que esse dia vai ser maravilhoso Então vamos ver a partir de agora aqui Segue, ó, a linha d'água Tá aqui na linha d'água Então segue esse prazo Agora, Deus Então, primeiro a gente vai esperar secar aqui Mas então Por que eu disse Acreditar mais nas minhas pesquisas Nas minhas convicções E nos sinais de Deus? Sinais de Deus por quê? Tudo tava dando errado Pra eu operar a cirurgia esse ano Tudo Eu não conseguia médico Pra fazer o meu risco cirúrgico Eu não conseguia bater com a agenda do médico Não conseguia a data que eu tinha disponível Eu não conseguia a data no hospital Então assim, gente Aquilo foi sinal de Deus na minha vida Não vai, Evelyn Tá dando tudo errado Será que você não tá percebendo? E eu Eu quero operar Eu quero operar Eu quero operar Me perreio E acreditar mais nas minhas pesquisas Nas minhas convicções Por quê? Que agora eu vou aprender A não ir mais pela cabeça dos outros Às vezes isso é uma bobeira Às vezes a pessoa fala assim Ah, tu tá sentindo isso? Toma isso aqui, ó Aí tu vai lá na farmácia e compra Aí você fala assim Ah, tu querendo emagrecer Aí a pessoa, aí ó Toma esse chazinho aqui De não sei o que Aí você toma Às vezes com uma bobeira a gente faz E o meu não foi com uma bobeira O meu foi com uma coisa séria, né? Foi uma indicação Eu acreditei Sem pesquisar Sem nada Confesso pra vocês Que eu não pesquisei mesmo Fui errada Eu tinha que ter visto tudo Não pesquisei nada Eu fui por uma indicação Ah, é meu brother Pô, conheço Super legal Vou fazer também Isso aqui Enfim Se eu tivesse ouvido mais a Ah, caralho Isso é uma sombrinha preta, tá gente? Que eu vou passar aqui Ó, a sombrinha preta Da mesma parede da canela coelho Então se eu tivesse ido mais Pela minha cabeça Pelas minhas convicções Pelos sinais de Deus Que de Deus já estava dando Ó, tá dando tudo errado É Eu com certeza não teria oprado Eu dei uma cagadinha aqui Amorão Eu não sei que vai ser maquiadora Fuma esse pretinho no cantinho externo Esfuma essa merda Vou passar o blushzinho aqui embaixo Ô, gente Sai que eu esqueci completamente Antes de terminar de esfumar essa bosta Contornar minha sobrancelha, cara Vou fazer um contorninho aqui, ó Com corretivo Esse aqui é da Nars Tá, bosta Vou usar esse rimo aqui, ó Da Eudora De alongamento E eu vou falar pra vocês, gente Que a terceira coisa Que eu aprendi apanhando esse ano Vai até parecer um pouco amargo Que eu vou falar pra vocês Mas essa é menos sagitariana Por que essa é menos sagitariana? Porque sagitariana é bicho bobo Sagitariana Confia em todo mundo Sai se abrindo com todo mundo Sai contando da vida pra todo mundo Colado Enquanto ele postiço seca A gente vai fazer aqui, ó As olheiras e as manchas Olheiras e manchas Daqui a pouco eu vou passar na cara toda Uma esponjinha gay Mas então, gente Esse ano eu aprendi Que eu tenho que ser menos sagitariana E eu tenho aprendido muito Até minha sogra esses dias Ela viu uma situação Que aconteceu aqui em casa, né E aí ela ficou Ela disse que ficou só de olho Pra ver se eu tinha aprendido mesmo, né E ela disse que eu fiquei bem plena Assim, tipo Doida pra falar Mas eu tipo assim Segurei minha boca, sabe Porque esse ano eu aprendi muito com os meus erros, sabe Eu tenho que ser menos sagitariana Porque, gente Sagitariana é o tipo de pessoa que Apesar de ser muito franco Falar tudo na cara De não sei o que É muito besta Eu sou muito besta Quem me conhece de perto sabe que eu sou uma babaca E nem todo mundo é quem diz ser Só que é uma espinha, tá Não é todo mundo que você tem que confiar Mas sagitariana, confia Você não confia em todo mundo E nem tudo que parece é Então esse ano de 2017 Eu aprendi que eu tenho que ser menos sagitariana Ouvir mais Observar mais Falar menos Confiar menos também Infelizmente Tanto espinha, gente Tô fazendo diário da pele pra vocês Vocês vão chorar comigo A cada Cada vez que eu choro Vocês vão chorar comigo Ai, meu Deus O cílio Ai, o cílio já secou Deixa eu ver Deixa eu dar a cola Me fala aqui O que que é esse cílio Olha Sem cílio Olha esse cílio AliExpress Te amo Ai, meu Deus Secou a cola Vou usar esse bronze maravilhoso Que eu amo Que é sempre ele mesmo Quando eu falar bronze É ele Cara, é admitida Ela nem da bola Mas é muito admitidinha Tira o papo todinho, minha filha Ó Não é caô Ó Vou usar um blush da NYX Ai você me pergunta Qual cor que eu vou usar Não sei Eu sempre faço assim Eu sempre faço assim, ó Uso todos juntos Todos juntos Saúde Cuida de saúde, ó Que carinha de saudável Tá igual um palhacinho aqui, ó E vamos contornar o nariz Porque o nariz tá tonto Pra um buraco maior que o outro Bronze Faço uma linha reta Por favor Se não Seu nariz vai ficar de palhaço Ficou igual o Michael Jackson Mas você vai fazer o que? Se vai passar alguma coisa Passa só de válido E iluminador pra finalizar Esse aqui maravilhoso da MAC Acho que era ilimitado isso Mas é muito lindo esse iluminador Exagerou, né? É meu aniversário Vai exagerar mesmo Ah, eu tô parecendo um palhaço E gente, pra finalizar Uma coisa que eu tô usando muito, ó Que é esse hologloss aqui Eu tô amando, cara Eu tô amando Eu tô nessa fase de gloss agora Esse aqui é o hologloss que me mandaram Esse é da onde? Top Beauty Top Beauty Hologloss Vamos arrumar o cabelo Eu não sei se é porque eu tô com cabelo curto Eu tô muito na vibe de coque De cabelo preso Mas eu quero até fazer uns videozinhos pra vocês Tcharam Acho que vai ser super isso, gente Que eu vou passar o meu aniversário hoje Mas é isso, gente Eu aprendi muitas coisas em 2017 Apanhando Mas eu também aprendi muitas coisas legais Por exemplo, eu aprendi Eu até falei num vídeo Que eu ia dar mais valor A meus amigos raiz E tem amigos Pessoas que eu acabei de conhecer Que eu abri meu coração, assim Que se tornaram grandes amigas Que foi o caso da Suyane Que é uma amigona minha O caso da Auriellen Que é uma amiga que a gente viajou agora Lá pra Milão, Jun Quer dizer, ela mora em Milão, né? Eu fui pra lá Com a Ju também, da Ana Mello São duas pessoas que se tornaram muito especiais pra mim São pessoas que eu acabei de conhecer Então, assim Aprendi muita coisa boa também Eu quero fazer um vídeo sobre isso Contando que eu tive muitas coisas ruins esse ano Mas eu também tive muitas coisas legais Então, assim Uma coisa compensou a outra Eu acho que a vida é assim Ela é de altos e baixos Não é sempre que a gente vai estar assim Vai ter dia que a gente vai estar triste Não é sempre que a gente está de bem com o marido Não é sempre que a gente está de bem com os amigos A gente está de mal, às vezes Outra coisa, por exemplo Que eu aprendi Que foi muito legal também Que isso aqui é uma coisa boa E, na verdade Eu falei três coisas que eu aprendi apanhando Mas tem coisas que eu aprendi Coisas boas também Coisas muito boas Então, eu aprendi que mesmo tendo tanta gente ruim Que tem o coração amargo Que, às vezes, passa por algum problema E aí acaba descontando nas pessoas Ou tem aquela coisinha ruim dentro dela mesmo Que acaba falando coisas E fazendo coisas contra as outras pessoas Mesmo tendo tanta gente ruim Que no meio de toda essa confusão que teve Foi lá me atacar Quando eu tive o problema da cirurgia Falou que eu tinha que ter morrido Quando teve polêmica Foi lá me xingar E falar que eu sou barraqueira Que eu sou isso, que eu sou aquilo Gente, mesmo no meio de tanta gente Que não gosta de mim Que é normal Que nem Jesus agrada a todos Eu vi que tem muita gente bacana Que veio me apoiar Que disse que estava orando por mim Quando eu perdi meu avô Quando eu perdi o Bidu Foram as fases piores da minha vida esse ano Sabe? Com o problema da cirurgia Mandando força Falando que estava orando por mim todos os dias Às vezes me encontrava No mercado, no shopping Algum lugar Falando assim Olha, eu estou orando por você A pessoa sem me conhecer pessoalmente Eu olhava e falava assim Gente, eu não conheço essa pessoa Ela me conhece E disse que está orando por mim Olha que carinho é esse, sabe? Então assim, eu aprendi Tanta coisa legal também Então a gente esquece as três coisas primeiro Que eu aprendi apanhando E a gente não faz mais Porque a gente é dessas E pega as coisas boas, gente O bom da vida é isso A gente pegar e aprender com os erros Aprender com as coisas E aí, e E evoluindo E sendo feliz Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Essa é a maquiagem que eu vou usar hoje Para jantar no meu aniversário Botei assim uma roupinha Que eu nem sei se eu vou com essa Mas botei Eu vou mostrar o lookinho pra vocês no espelho Vou fazer um takezinho ali Espero que vocês tenham gostado desse maquifala Se vocês quiserem que eu faça mais maquifala Se vocês quiserem que eu faça Uma que fala de algum assunto específico Eu tô falando tudo enrolado hoje De algum assunto específico Deixa aqui nos comentários Que eu vou fazer pra vocês, tá bom? Eu amo fazer uma que fala Que a gente conversa assim Uma pressa que a gente tá aqui, ó Frente a frente A gente tá aqui, ó Conversando, tá bom? Clica em gostei nesse vídeo Se você gostou Se você não gostou Clica também pra me ajudar, cara A divulgar o vídeo, tá bom? Compartilha lá Em todas as redes sociais Se você gostou de alguma técnica de maquiagem Se você ficou com alguma dúvida, tá bom? Tem lista de todos os produtinhos lá no blog Vou deixar agora Tô muito blogueira, cara, de novo Tá tendo post no blog sempre, tá bom? Acompanha lá Pelo amor de Deus Se inscreve nesse canal Se inscreve aqui no canal, tá? Pra você ficar sabendo Quando eu posto o vídeo Se você acabou de me conhecer Se inscreve no canal pra você ver Tem vários outros vídeos também, tá bom? E me segue em todas as redes sociais É tudo Evelyn Reina É isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Olha a zona Depois de gravar Olha o improviso Gente, eu não quero mais ficar presa Ficar gravando na pentejadeira Agora eu vou gravar em qualquer lugar, gente Ó, eu vim mostrar o pouquinho pra vocês Que eu falei que eu ia mostrar Nelio Tchau Tchau Obrigado.